E aí vem a cena do começo. Ele manda certinho, tipo, passa uma bailarina e tal, porque no mangá tem só uns painelzinhos e tal, só uns painelzinhos de nada. E aqui criaram toda uma coreografia e tal pro negócio. Só aqui que não deu pra pescar, tipo, no mangá, por causa do encadramento, deixa óbvio, tá mais afastado. Aqui tá muito próximo dela, mas aqui ela acabou de pular do prédio. Olha lá, tá vendo? Dá pra ouvir até batida, ela batendo no chão, isso aí. É ela batendo no chão quando pulou do prédio. Basicamente ela se desesperou, porque o cara levou a filha dela. Alguns terrorizados também tem uma outra teoria, inclusive. Tem gente achando que essa é a teoria mais feliz, mas uma teoria lá que o pessoal ficou comentando, que acha que quer pensar que foi isso pelo menos, é que na verdade aquele pessoal lá trabalhava pro pai da garota, era um gangster e tal, e caso o pai da garota que mandou pegar ela. Então, na verdade, a garota, não vou fazer nada mais com ela e tal, só o pai que levou ela. Seria isso. Mas aí pra que pegaria o dinheiro dela? Foi isso mesmo? Pegaria só a garota, não precisaria pegar o dinheiro também, entendeu? Ali parece que eles vieram por causa do dinheiro e a filha levaram também como castigo por ela ter tentado enganar o agiota dela, o cafetão, seja o que for. É a teoria mais plausível, certo? Outra, tudo bem, não é impossível, mas é menos plausível, vamos ouvir, com todos os dados que eles deram. Tchau.